Bom pessoal, estamos aqui na guarda do Imbaú, no município de Palhoça Essa trilha aqui vai para as praias lá, tá vendo? A praia lá no fundo, dá uma olhada que depois eu fiz um vídeo para vocês Agora nós vamos pegar aqui, ó, a pedra do urubu, vamos lá para cima? Vamos ver quantos urubus tem lá em cima? Vamos lá então, ali ó Tem a prainha, praia do Março e vale do Itopia Tudo lá para cima, tá lindo? Essa Itopia aí eu já fiz um vídeo para vocês Vamos lá E lá de cima nós vamos ver o ambiente aí, tá lindo? Só que essa praia do Itopia, essa coisa ficou muito longa, né? É Não foi por aqui Não, não foi por aqui, mas também dá de ir, né? Aqui tem o quê? Uma pousada da guarda, ó, tá vendo? Aqui o que tem de guarda, de pousada, que é brincadeira, cara É da porta, é uma pousada Passei ver essa turma maravilhosa que vem aqui, tá? Realmente, dá uma olhada no vídeo que eu fiz ali Vamos andar no meio do mato Vamos ver o ambiente, gente, a natureza A única coisa que você não sente é essa vibração natural, essa energia Esse ar Aqui uma ave caiu, ó, tá vendo? Ninguém durbou ela, a própria natureza fez isso serviço Não jogue lixo, quem é educado não precisa nem dizer, né? Imagina Nós estamos aqui com uma semana de sol Então tá tudo sequinho, tá, gente? Isso aqui num dia de chuva, não sei não Ó, tudo indica que isso aqui é uma É uma valeta que corre água aqui à vontade Então vem assim, numa época de sem chuva Pra subir essa trilha Já começou a aparecer água natural aí Nossa, Renato, chega aqui real um rio Sim As pedras acabam virando uma escadinha, gente Nós estamos dentro de uma selva, gente A praia ali tá bombando, gente Vai conferir depois num vídeo No outro vídeo Eu vou dar uma pausa aqui Tamanho da pedra no meio do caminho, tá vendo? A gente passa pro lado dela Interessante, as pedras, as próprias pedras fazem uma escadinha, gente Olha O tamanho da ave aqui, ó, que bonitona Sabe o que eu tô reparando, pessoal? Como aqui a natureza fez esse carreiro aqui, ó É a própria natureza, gente, tá? Que fez esse caminho Porque aqui, quando chove, escorre muita água, entende? E a própria natureza fez essa trilha natural pra nós O que que dizem aqui? Aqui, ó Nós temos que pegar aqui, gente, ó Ali, tá vendo, ó É pra cá, então Pra lá vai pra prainha, tá? Ó Pé do durubu Pé do durubu, tá vendo? A certinha tá dizendo pra cá, ó Então nós vamos mudar de ritmo Por que que lá embaixo já não leva direto, né? Não sei Agora a gente fica Pusteando, né? A montanha de lado Antes nós tivamos subindo de frente Isso Gente, que legal, gente Uma coisa certa, né? Sozinho não é bom vir Sempre é bom acompanhado Pode dar alguma câimbra Ou se sentir agoniado Traz água Vem de tênis Vê se o tempo não vai chover Tá entendendo? Passa bronzeador Traz água Água, água, água de água Água de verdade Aqui tem, ó Não tem uma tremina Sei lá se vai lá Escuta o silêncio da mata Só um pássaro Nossa, um bicho verde Aqui tem um bicho verde Um bicho verde Um bicho verde? Deixa eu ver Ó Olha aí, pessoal Esse é um abu bonito Um caçulo Minha opinião, né? Uma vez um cara Eu li esse livro Do cara Ele foi pra Amazonas Ele ficou 30 dias Dentro da Amazonas Diz que Esse sol que nós estamos vendo aqui Seria um privilégio pra ele Diz que ficou 30 dias Sem ver o sol Só aparecia Só nas portas da árvore Que é lógico, né? A selva amazona Ela tem árvore lá Essas aqui, gente São São a vizinha Perto daquela Ele disse assim Que tem um cipó Um cipó Eles vão agarrando Esse aqui, ó Essas coisinhas fininhas Assim, ó Eles vão agarrando a árvore Vão abraçando a árvore E fica, fica, fica E quando chega uns 300 anos Eles conseguem matar uma árvore enorme Sufoca ela A sobrevivência Que diz que Aqui embaixo É uma sobrevivência Em cima Diz que é impressionante, gente A natureza do mamãe Mas eu tô falando selva, né, gente? Selva Esse aqui não deixa de ser, né? Um matinho Ó, pessoal Encontramos um casal De Criciúma aqui, ó Fazendo essa trilha aqui, ó Abração Abração, né? Valeu, querido Tchau Valeu É o primeiro Primeiro Pessoas que a gente se encontra Nessa trilha, né? Nessa trilha Pode ver Isso aqui é uma valeta, gente Aonde que corre água pra caramba Entendeu? A própria pedra Segurou O caminho Senão A água leva tudo Porque foi de boa Olha aqui, ó Começou a subir aqui, ó Uma árvore ali, ó Ninguém Ninguém derrubou, gente A própria natureza fez o O estrago ali, ó Tá vendo? Aqueles ventos, né? Ninguém derrubou Não é Vai lá da lima Ó, a mák Vai lá Ava, aze Pega ali Pouca raiz, né? Olha o senhor está vindo ali. Bom dia. Está aguentando? Está tranquilo, é fácil. Fácil, né querido? Já foi lá em cima? Já. Eu moro aqui já faz anos, mas eu moro na Palhoça mesmo. Beleza. Gosto de vir aqui quando veio para este lado. É bom, né? Uma caminhada bem saudável. E o arzinho aqui é bem melhor. Deixa o pulmão limpo. Valeu querido, conhece o nome? Edio. Então isso aqui é tudo teu, né? Não, é de todo mundo que gosta de fazer uma boa trilha. É nesse sentido que eu digo, né? Está tudo na mão para você, né? Valeu querido. Aproveita que aqui vale a pena. É espetáculo, está vendo? É isso aqui que nós queremos. Um senhor de idade, gente. Vamos nós. Fazendo aqui tranquilo, tá? E tranquilo. Se cansa, dá uma paradinha. Aqui agora tem uma forquilha, tá? Entre o lado esquerdo e o lado direito. Então vamos... Na direita, vamos ver? Ó. Está vendo ali, ó? Então nós vamos para lá. Ela não está dizendo para onde que é, tá? Vamos para cá. Então, vamos ver aqui as plaquinhas deles, tá? Vamos ver aqui as plaquinhas deles, tá? Um casal ali. Tudo bom? Como é que está lá em cima? Está top. Maravilhosa. É? Estou fazendo um vídeo para o YouTube. É? Estou assistindo. Vocês estão lá onde, querido? Tubarão. Ó, Tubarão. No sul de Santa Catarina. Eu recém fiz um vídeo de vocês lá, tá? É? É, lá no Tubarão lá. Pimenta da região de vocês, central ali. Legal, legal. Beleza. Vocês são de onde? Lá de Itapema. Beleza? Aqui, ó. Dá uma olhada ali. Espera um pouquinho. Pessoal, eu estou dando pausa aqui, tá? Eu não estou filmando todo o caminho, tá? Porque senão vai ficar sempre assim, esse visual bonito aí, tá? Uma pedrona. Agora é bastante pedra, gente. Bastante pedra, né? Vai dar tranquilo de caminhar. Agora tem uma parte íngre aqui, ó. Vamos lá. Bastante íngre agora. Oxe, mas que pedrona. Olha aquela pedra que a gente viu lá embaixo, ó. Lá de baixo, ó. Que enorme, meu Deus do céu. Tomara que essa pedra sempre fica aí. Porque se ela cair daí, gente... Olha aí, gente, ó. O tamanho da pedra ali, ó. Lá embaixo a gente vê, lá da praia. Só veja. Só conselho, gente, vocês não virem depois de chuvarada, tá? Se choveu no dia anterior, não vem. Espere dar tempo bom. Uh, uh. O que que tu tá fazendo aí, sua pedra? Até qualquer coisa, a garra não se pode. Por aqui, ó. Enorme. Enorme. Enorme uma pedra dessa. Ó. Os porquinhos. Deixaram a sujeira aí, ó. Que nojeira. Agora essa parte... A mais crítica do... Da subida é essa aqui, tá, gente? Então... Mas vamos lá. A gente agora, né, tá? A gente agora, né, tá? A gente agora, né, tá? Olha, Natal, tá aquela ali, ó. Uma pedra em cima daquela pedra lá, Natal. Como é que ela se encaixou ali. Tá há bilhões de anos ali, Natal. Olha só. E uma palmeira nasceu lá, Natal. Olha como é Ingrid aqui, ó. Vamos lá, gente. Em passinho, em passinho, a gente chega lá. Se apoiando. Se segurando. Tudo é as pedras e as raízes que estão segurando essa escadinha, tá, né? A Natalina lá embaixo, ó. Vamos lá, Natal. Vamos lá, né, tá, cê? Viu? Tem que subir, ficar filmando, segurando a câmera, tá? Olha que subidão aí, gente, ó. Ainda bem subindo. Mas tudo tem. Chegamos aqui, ó. A parte alta. Viu? Viu? Vamos aí, ó. Atenção, senhoras e senhores. Tem uma pedra aqui, ó. Parece uma taça aqui em cima. Uhul. Meu, que que é isso, cara? Que visual, cara. Olha aí, turma. Olha a praia lá, ó. Lá embaixo, ó. Onde que nós estávamos antes, ó. Que espetáculo, cara. Hã? A subida fica amortecida só com a visão aqui, ó. Vai ter uma foto pra provar que esteve aqui. Uhul. Que espetacular, gente. As pessoas ficam tudo uma formiguinha. Pode dar um tipo de uma festígio. A Natalina disse que ficou tonta. Show? Que espetáculo, gente. Deixa eu ver aqui, ver se dá de olhar aqui por aqui. Hã? Nós temos que confiar na pedra aqui, tá, pessoal? Nós temos que confiar muito na pedra. Show? Show, show, show. Espetacular, gente. Eu tô até com medo de vir ali, gente. Porque a gente não sabe como é que é a pedra. Né? De repente com um quilo a mais ela perde o equilíbrio. Vamos ver aqui pra trás. Deixa eu ver aqui. Hã? Show? Que espetáculo, gente. Lá não tem alguma coisa lá. Um ou outro vai lá em cima, tá? Uma ave ali conseguiu um espaço entre as pedras. Deixa eu ver aqui. Deixa eu puxar a câmera aqui. Olha aí, ó. Olha que fundidão aí, ó. Eu caí lá embaixo, gente. Tchau pro César. Vamos ver aqui agora. Vamos ver aqui agora. Deixa eu ver aqui agora. Vou me ajoelhar aqui, ó. É tudo mato, gente. Tudo mato. A altura aí na câmera fica focando. Parece que é tudo igual, mas não é. Espetacular, gente. Perdi até o cansaço pra subir o morro ali, tá? Espetacular mesmo. Ali tá vendo o rio? O rio Madre que se encontra com o mar. Ali tá se formando uma ilhinha. Uma ilha de areia, tá vendo? Tá vendo? Tamanho da praia ali, gente. Praia ali, ó. Lá embaixo. Bem lá embaixo é a Gamboa, tá? Lá do esquerdo, lá. Naquele clarinho lá. Vocês estão vendo lá. É a... Como é que é o negócio de arena? As túneis de areia do Siriu, tá? E pertencem ao município de Guarapava. Aqui, o lado direito, é o município de Paulo Lopes, tá? Que faz limite com Palhoça. Onde que nós estamos aqui é Palhoça. Bonito, ó. Beleza, querido. Beleza. Se você quiser vir pra cá, não tem problema. Mas vem acompanhado, tá? Não vem sozinho, não. Né? É bom acompanhado. De repente dá um treco em você aí. Você tem alguém pra te dizer, ó. Traz água. Traz água. E se tu vai respirar um ar puro. Como nós estamos agora aqui, tá, gente? Beleza? Olha o marzão aí, gente. Aquela ilha lá, né? Será que que ilha é aquela? Será que é a... Como é que é o nome da ilha famosa? Não. Não. Não é. Não é. Como é que é o nome daquela ilha? Esqueci ela, cara. Hã? Hã? Alguém se lembrar aí? Escreve no comentário aí, pessoal. Ok? Então, pessoal. Era isso que eu fiz. Eu não vou filmar o retorno, porque o retorno é o que nós fizemos ali, né? No meio do mato. Mas o final aqui, hã? Foi chave de ouro. Chave de ouro. Mostrando essa beleza. Essa natureza nossa aqui de Palhoça, no sul. No sul de Santa Catarina. Certo? Lá pra cima fica a Palhoça, Florianópolis. Aqui pra baixo fica as nossas praias queridas, aqui do sul. Certo? Imbituba, Laguna, Tubarão. Aquela turma toda lá, tá? Toda aí, ó. Show? Espetacular? É, né? Vou tentar puxar um pouquinho a lenta aqui. Vou puxar um pouquinho a lenta aqui pra ver. Hã? Olha ali, ó. A última vez que eu vim aqui, gente, aquela areia lá, a maré tinha tomado conta, tá? Agora não. Agora estamos com uma areia bonita ali, tá? Por gentileza, eu tenho um vídeo que eu terminei de fazer ali agora, tá? Dá uma olhada no canal aí que você vai ver essa praia de pertinho. Bem coladinho na câmara, tá? Show? Muito bom. Foi um demais, como diz o outro. Quer ver quantos minutos deu? Nem consigo enxergar aqui direito. Sim. Aqui tem uma pedra, gente. Aí eu pergunto pra vocês. Eu pergunto pra vocês. Espera aí, não. Espera aí. Por quê? Ó, essa pedra tá aqui em cima dessas pedras grandes. Quem que colocou essa menina aqui? Deixa eu ver aí, Nato. Deixa eu pegar aqui mais embaixo. Pra eu focar aqui. Olha aí, ó. O que que essa pedra tá fazendo aqui, gente? Analise bem. O tamanho da pedra, em cima dessa pedra grandona. Aqui em cima. Aqui em cima. A natureza faz as coisas e nós ficamos tudo babando depois, né? Tá perguntando. Como essa pedra ficou aqui em cima, gente? Hum. Aqui tem umas frases. As frases eu acho que é as mesmas de lá de baixo, Nato. Né? Eu amo o guarda do embaú. Que a gente tenha fé em Deus. Em Deus, tá, gente? Né? Astral bonito. Conversa. Conversa que cura. Bons amigos. Sonho que salva. Firmeza nos passo. É. É muito, 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 muito amor. No coração, gente. Querida, ó. É isso aí. Vamos lá. Agora eu vou aqui um pouquinho nesse... Nesse ângulo aqui, ó. O que que tem aqui? Ó, aqui ó. Tem um negócio aqui, Nato. Aqui, ó. Tem aqui uma trilhinha aqui, ó. Caminha aqui pro besta. Aqui, ó. Essa pedra aqui, gente. Essa aqui, ela tá em cima de uma outra, cara. E a outra tá em cima de uma outra, ó. Tá todo mundo em cima da outra aqui. Ainda tem essas pedras aqui, ó. O que que é isso, cara? Hum. Hum. Olha a abertura aqui, ó. Olha aí, ó. Olha a abertura de uma pedra da outra aqui, ó. E essa aqui tá em cima dessa grandona. Meu Deus do céu. Que natureza, cara. Como aconteceu isso aqui há milhões de anos, né, gente? Quando nós nos separamos da África. Da África. A outra aqui em cima. Aqui, ó, gente. Tá vendo? Show. O que mais, Nato? Tem alguma entrada ali? Não. Aqui no lado, gente. Olha só. Quer ver, ó. Dá uma olhada aqui. Olha só. A pedra, aquela pedra enorme. Enorme, enorme, enorme. Ela tá em cima de uma outra. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar uma posição aqui, ó. Pronto. Tá vendo aqui, ó. Aqui embaixo tem uma pedra. Essa aqui tá firme aqui. E essa aqui tá solta em cima aqui, ó. O tamanho dela. Certo? Essa aqui também tá firme aqui, ó. Deixa eu ver mais se tem alguma coisa aqui. Aqui tem uma subidinha, gente. Mas não vou subir, não. Não vou subir, não. Ali embaixo, tá vendo? Um buracão aí, ó. Buracão aí, ó. Interessante, gente. Interessante mesmo. E assim ainda a natureza nasce ali, gente, ó. Essas bruselas ali. Muito bom. Olha aí, gente, ó. Tudo encaixado, cara. Ali, aquela ponta ali, em cima daquela ponta ali, ó. O que, pessoal? Agora eu vou dar... Vou me despedir aqui do Moro do... É o Moro do Urubu, tá, gente? Urubu, tá? Beleza? Agradeço a você curtir o meu canal. Tudo de bom pra você. Não esqueça de dar um likezinho pra esse sufoco que o César esteve aqui. Com prazer de vir nesse lugar lindo. Tá bom? Então eu te agradeço muito, tá, gente? Agradeço muito, tá, gente? Agradeço mesmo de coração. Obrigado! Fui! Fui! Fui!